Ah, não ativou o toque, né? É que eu fico olhando o chat toda hora, mano. Calma aí, tem gente vindo atrás de mim e parece a minha. Ai! Me ajuda, me ajuda, deixa eu me matar não! Deixa eu me matar não, deixa eu me matar não! Eu matei o Andrade, por favor, velho, eu nunca te pedi nada, Andrade. Nossa, Andrade, eu vou te amar pra sempre! Não, 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 ah, não acredito, velho, não acredito. Acabou a minha bala, só tem uma lá de pichola. Poxa, me mataram, tem arma nas costas, Andrade. Precisa ler. Vai trocar a arma, vai trocar, vai me matar ela aqui dentro da fumaça. Tá vindo o carro, Andrade. Não, Andrade, não, não! Desgraçado, os caras já caem. Eu não tô acreditando na cor dessa não. Mano, eu derrubei o parceiro deles, que porra, não vem me atropelar. Eu matei o parceiro, e tem um cara atirando. Mano, eu não acredito não, velho. Eu não tô acreditando não que aconteceu isso não, com esse cara desgraçado de carro não. Eu atirei muito no carro dele, era pra ter explodido esse carro, velho. O cara sem nada. Caraca. 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 Caraca.